Mulher querida Nesse mundo Vivendo a vida Só para beber Um coração Precisa ser amado Pra conhecer Minha felicidade Não é de pedra O que tem No peito pra arreitar A dor Deu a saudade Aqueles momentos Que vivi contigo Estou pra mim Apenas dois por cento Carro a garganta Sobre minha voz Sonhando fossa No triste relento Se hoje mora Em prédio bonito Não é preciso Mal tratar-me assim Apartamento Sem tudo mais Morando em cima Pisando em mim É isto mesmo Que sempre acontece Com quem entrega O seu coração Nele recebe Abraços do mundo E dorme no leito Da desilusão Em cada gota Do meu triste tanto É menos um dia Que posso viver O teu desejo É me deixando Falando em seu nome Até volver Tchau Tchau Tchau